E hoje vamos ao top 5 físicos nível deus do fisiculturismo. Se a gente tá falando nível deus, mano, nível deus é muito high, tá ligado? Quais serão os 5, velho? E assim, é do mundo do fisiculturismo, mano. Então não adianta que aqui não vai ter reinaldo de Henrique, não. Ah, e agora o bolo ficou bom. Cona, mas de Marcos Uro, um cavalo. Big Ram, o atual Mr. Olimpia. Ah, o Phil Heath. Kaizão, que nunca vai ganhar com o seu tronco curto. Você sabia disso? Eu tenho algumas coisas que é a estrutura do cara. Mano, o Kai Greene nunca ganhou e parou de competir porque sabia que não ia ganhar, porque o tronco dele é curto. Ah, é? Então vamos ver o primeiro da lista, é o Dória. E tinha que ser o Dória, né, mano? É o Dória. Olha o tamanho da cara, do cavalo. Mano, olha o tamanho da... Nossa, velho. Ele foi da década de 90, né? Brabíssimo, velho. 92, 93, 94, 95, 96, 97. Seis vezes, campeão. Xuxa, o brabíssimo. Consecutivo. Não, só teve um cara que não foi consecutivo. Cara, então geralmente os caras quando... É direto, é. Quando o cara ganha, não falei pra você que é padrão de comparação? O cara é a referência. Então, a partir do momento que o Dória ganha, ele é a referência. Então parte dele. O cara perder o título é só quando faz muita merda. Porque a probabilidade é que ele continue ganhando. Foi ele que estreou o negócio do Big Monster? Big Monster. Foi o Dória que iniciou a era Big Monsters. Porque, bicho, até então não tinha nenhum cara tão grande, mano. Aí, ó. Essa pose é clássica dele. Olha o tamanho. Se liga, esses quadríceps. Tome. Olha como aqui o Shao Ray também tava bem. Mano, puta colote foda. Olha isso. A mãe da perna do maluco. Tome. E olha que perna não era o ponto forte dele, hein. Qual que era o ponto forte dele? Ah, é o Dória, c***. Dória Costas. Não, olha essas costas, velho. Olha isso, mano. Fibrada inteira. Olha isso. Olha. Olha isso, mano. Olha o detalhamento. E aí, agora a gente vai ao Marcos Rull. Marcos Rull. E aí, olha só essa foto. O bicho é tão grande, é tão grande, é tão grande, que a teta dele tá virada pra baixo. Porque cresceu, velho. Ó, por exemplo, a sua teta, ela é virada pra onde? Pra frente. Pra frente, a teta do cara pra baixo, ó. Aí você vai ver, brandão, nem teta tem mais. A teta dele tá quase debaixo da axila já, de tanto que o cara cresceu. Vamos ver o Marcos Rull. Tem uma fita antiga que eu assistia dele. E quando ele ia, ele foi no mercado com a mulher. Mano, parou o mercado. Acho que é muito grande. A mina dele é maior do que eu e você que tá assistindo junto. Mano, muito, muito, muito grande. Ele era, assim, o maior atleta do palco. Uma coisa que é interessante. Era o maior do palco, mas nunca ganhou. Ah, é? Olha isso. O pessoal não fala que físico e turismo é o maior? Não, mano, não é o maior. O volume é um critério. Assim, tipo, ele nunca foi Mr. Olympia. Já deve ter, mano, ganhou uma porrada de título importante, expressivo. Mas o Mr. Olympia, ele nunca ganhou. Olha, por exemplo, como que a harmonia dele não era boa. Olha o tamanho da perna, mas olha como que o posterior de coxa é ruim. Tá vendo como que o posterior de coxa não tá desenvolvido pra acompanhar o quadríceps? Olha, olha a condição. Eita! Mano, vim com o braço. Ó, eita! Olha isso, mano. Olha o corte do braço do cara, velho. Mano, a panturrida também é gigas, ó. E aí você vê que aqui, mano, é tipo uma coisa só, né? Porque é um mutuado de coisa, assim, ó. Parece o Toguro do... Não o Toguro, moleque. O Toguro do desenho. Do Yu Yu Hakusho. Do Yu Yu Hakusho. Isso não vai ficar assim, meu rapaz. Olha o tamanho da perna, olha o tamanho do ombro, olha o tamanho do braço, olha o tamanho do tudo, velho. E a cabeça, a cabeça ficou desse tamanho. Muito, muito, muito grande. Esse é o Ronnie Coleman, é o The King. Eita! Não, o dia que ele fez isso aí, eu falei assim, mano, o bicho é brabo mesmo. Você tem noção, o cara entrar no palco na apresentação individual dele com uma roupa de rei, sensacional. Sensacional, né? Nossa! Olha isso, velho. É, The King. Vou comprar um manto desse aí, pra fazer um outro. A apresentação também. O Ronnie Coleman, e assim, eu fico feliz e fico triste ao mesmo tempo. Olha isso, mano. Ganhou oito vezes o Mr. Olympia. Oito vezes. Você tem noção? O campeonato, ele acontece uma vez por ano. O cara ganhou durante oito anos com 100 times. Mano, muito f***. E eu fico triste porque ele foi o segundo cara que fez isso. O primeiro foi o cara chamado Lee Hunner, que ganhou oito, mas ninguém fala dele. Nossa, e esse ano da sunga rosa aí foi o mais f*** dele. Mano, demais, velho. É muito músculo. Olha. Mano, olha isso, velho. Nossa, mano. Olha esse glúteo, velho. O glúteo parece uma borboleta. Mano, muito seco, muito f***. Mano. Gente, ó. Pra você que não entende, né? Senão você vai falar assim, nossa, o resto tá babando. O glúteo é a parte do seu corpo que mais acumula gordura. E, por sua vez, é a parte do corpo que mais demora pra gordura sair. O pessoal fala de pochete, né? Barriga é a primeira coisa que vai embora. O glúteo, velho, tipo, a pessoa tá seca, esturricada e tem gordura lá. Então, se o cara chega num nível desse, de fibrar o glúteo, nesse ponto, ele tava muito, muito, muito seco. E todo mundo posa, tipo, dorsal e tal, né? Com a perna afastada. Todo mundo faz essa pose com a perna afastada, pra dar volume de perna. Porque a proposta dessa pose é que é o X. Ele não precisava afastar a perna, ele juntava a perna pra fazer a pose. Foi o primeiro que fez isso. De tão grande. Ninguém conseguia ganhar deles. Não, impossível. É lógico, né? Com o tempo, mano, chega uma hora que não dá mais. Olha isso, velho. Olha o tanto de músculo que tem nas costas do cara. Parece que pegaram um monte de carne e colocaram nisso. E agora a gente vai ver o Jay Cutler. E quem é o Jay Cutler? É basicamente o cara que desbancou o Coleman. Mano, ó, pensa o seguinte. O Coleman foi um cara muito f***. E o Jay, ele foi em segundo lugar do Coleman por anos. Você sabe que é o cara que tá ali, velho. Ano após ano, perdendo. Número 2! Ano após ano. E assim, ganhou. Puta mérito. Mas só conseguiu ganhar mesmo porque o Coleman foi decaindo, né, mano? Tem jeito. Tem por f***. O Jay Cutler. O Jay Cutler. O bicho brabo demais. E o Jayzão. Galera, tem uma coisa interessante pra falar pra vocês sobre o Jay. Ó. E aí, a gente já falou aqui que a referência é quem ganhou, né? Então, primeiro veio o Dory. Big Monster. Aí o Coleman ganhou. Mais Big Monster ainda. Ou seja, a única possibilidade que o Jay tinha de ganhar era ficar tão grande quanto o Coleman. E aí, velho, existe um documentário do Jay Cutler. Aqui no YouTube você encontra. Coloca Live Large. Tem um episódio que é o episódio da comida. E ele fala, o mais difícil da minha vida é comer. Porque ele tinha que comer muito. Muito, muito pra conseguir ficar grande. Pra conseguir ganhar dele. Ah, e ali, ó. Ele perdeu esse Olympia pro Dexter. Mano... No ano seguinte esse cara veio. Ele perdeu. Eu acho que ele deve ter ficado muito puto. Mano, no ano seguinte ele apresentou o melhor físico da vida dele. Aí. Vem. Mano, ele veio, mano. Tipo... Olha isso, mano. Olha, olha esse quadríceps, ó. Mano. Ele veio, tipo assim, mano. Essa porra é minha, cara. Me entira, mano. Ninguém vai tirar de mim, não. Mano. Esse ano... Meu Deus. Ih, meu Deus mesmo. Ó. Tom. Tom. Mano, essa é a foto clássica. Mano, olha isso. Nossa, velho, eu vou voltar. Mano, não, se liga, ó. Se liga quando ele... Mano, olha o tamanho do cavalo, velho. Galera, olha isso, ó. Tipo, na canela dele. Sabe a canela? Percebe que tem um músculo em cima da canela? Olha só como tá separado isso. Mano, essa é a foto clássica do Jay, né? Tipo, se tem uma foto que marcou o tempo do cara, é essa. E agora veio o cara que ganhou dele. E aí a gente vai falar de Phil Heath. Esse cara, o físico dele, é como eu disse, parece que foi montado. Eu quero que você preste atenção no braço desse cara. O físico todo dele é muito f***. Mas eu quero que você preste atenção no braço dele. Nessa foto agora que eu parei, vai no antebraço dele. Você vai ver, tipo, essa parte aqui, ó. Mano, olha, olha essa aqui assim, ó. Olha o tamanho do antebraço do lazarento. Mano, o barulho parece outro bíceps, velho. Phil Heath. Pra terminar a lista, nós temos um profissional americano de profissional. Mano, olha esse braço, velho. Caramba. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos olhar a perna. Perna boa. Legal. Dorsal. É. Dorsal, legal. Braço. Tá f***. Mano, o braço do cara era surreal, velho. Muito f***. Olha isso. Mano, parece um bonequinho, brother. Olha isso. E o Phil, mano, aconteceu uma coisa triste com ele. Físico fantástico. Ele que ganhou do Jay. E foi legal ver o dia que ele ganhou e tal, porque eles são amigos e tal, né? E o Jay ficou felizão, tá ligado? Ficou barato, né, mano? O Jay, tipo, puta cara da hora assim, né? Mas o Phil, mano, ele foi perdendo a linha de cintura. Olha nesse vídeo como o abdômen dele tá bonito. Mano, físico... Esse foi o seu primeiro sandão. Ó, o Jayzão feliz, ó. Você viu que na hora? Olha isso, velho. Não, você olha pro braço do Jay, esquece o Phil agora. Você olha pro braço do Jay, você fala, caralho, alemão brabo. Aí você olha pro braço do Phil, você fala, nossa, velho. Caralho, Jay, desculpa aí. Mano, fantástico, velho. Ó, o abdômen, controlado, bonito. Olha as costas do cara. Eu quero que você preste atenção na dorsal, o quanto que a dorsal sai, tá ligado? Não é a lateralidade, é o 3D. Olha o 3D da dorsal do cara. Olha isso, velho. Mano, sai um tanto assim, brother. O peitoral dele é um ponto fraco, hein. Você viu o peitoral do cara, hein. Olha isso. Olha o 3D da dorsal, brother. Olha o quanto que ela sai, mano. E olha, mano, o braço não tem o que falar. Ó, ó o antebraço. Olha o antebraço do cara. Fala, mano, se eu tivesse o que ele tem de antebraço no bíceps... Nossa, velho. Caralho, já tinha passado os 50 de braço, que eu quero muito fácil. E é muito simétrica essa dorsal, hein. Mano, sensacional. Percebe que tem músculo, tem volume, mas é bonito, tá ligado? É estético. E o fisiculturismo é isso, é estético. Olha isso. Hein, caralho. Sensacional, tipo... E aí, retorno. Olha o peitoral, que tá foda. E o peitoral... Rani, fala pra mim. O que é maior aí? O peitoral ou o braço? Vai chamar muito mais atenção o braço. Mano, olha o tamanho do braço do cara. Muito maior. Você tem noção que o peito... Olha o tamanho do peito. Beleza? Uma lapa, assim, ó. O braço é... Mano, o braço engole o peitoral dele. Galera, e ele perdeu por conta disso aqui, ó. Percebe como que ele foi perdendo a linha de cintura? E aí, foi perdendo a estética. Você lembra do cara... O King, que veio com um bagulho de majestade, de rei? Você não tem noção o que é esse cara treinando. Esse cara treinando, ele faz jus à quilo tudo. Pra você ter noção, esse cara fazia dumbbell press com 100 quilos em cada braço. E o leg press dele chegou a uma tonelada. Clica aqui pra você ver.